Oi, Tio Chico, beleza? Boa noite. Oi, Lima. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. É o seguinte, a Royal tem preço de manutenção de moto premium e não é premium. A Triumph vai trazer essas duas motos com manutenção de moto premium e é uma moto premium, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas que público que eles estão querendo atingir com essa moto? Pra quem que eles vão vender essa moto? Será que o pessoal que tá na Royal, que não quer comprar uma Harley, vai comprar essa Triumph? Mas será que o pessoal que vai vender as... Será que o pessoal vai conseguir vender essas Royals também? Porque já tá encalhado no mercado, não adianta. Cara, tem amigo meu aqui que tem moto que não sai, simplesmente não sai. Na loja dele não sai a moto. Então será que esse pessoal vai conseguir vender, vai conseguir fazer esse movimento pra uma outra marca? Ou será que essas motos também vão ficar lá, tipo, sem propósito, sem nada? Porque, assim, não tem uma estratégia de marketing focada num público, certo? Tipo, não tem também o vago, assim. Pra onde vai essa moto? Pra quem que é o público-alvo? Quanto que vai ser a manutenção? Entendeu? Será que vai ter peça de reposição? Porque Triumph é difícil de peça. Será que eles vão vender uma ilusão igual a Royal? Como é que vai ser esse negócio? Vamos lá. Eu vou falar agora com um profissional do marketing, tá? Tentando entender qual é a proposta da Triumph. Tem proposta. É a mesma proposta da BMW. Base instalada. E aí, vamos fazer uma alusão aos videogames? Porque eu acho que fica mais fácil. Porque tem muita gente que joga videogame. Não interessa a idade, né? Eu jogo videogame desde os meus seis anos. O meu primeiro videogame foi um Atari. Eu já joguei até o Odyssey, na casa de alguns coleguinhas. Mas eu fiz parte da primeira geração de videogames do mundo. Então, desde então, eu já tive quase todos os videogames que vocês imaginarem que teve aqui no Brasil. Só não tive os mais cabriocráticos lá de fora. E aí, o que é base instalada? Quando a gente fala de videogame, são os consumidores que têm o console. É a base instalada. Essa base instalada, ela vai consumir todos os produtos daquela linha do console. Base instalada hoje, da Microsoft, que é gigantesca. Ela vai consumir a nuvem. Quem não tem o console, quem tem a nuvem, até quem não comprou o Xbox, mas paga a game lá. Como é que é a Microsoft Xbox? Esqueci o nome. Quem paga lá a nuvem. E vai ter acesso a todos aqueles jogos e jogar pela nuvem. Celular. Agora, existem TVs da Samsung que você pode apagar esse acesso do Xbox e jogar na nuvem. Você vai ter um controle do Xbox ou um controle Bluetooth. É o Game Pass. Obrigado, Lucas. Game Pass. Microsoft é Xbox Game Pass. E aí, você pode, com o controle Bluetooth, conectar na televisão e jogar na nuvem. O meu filho faz isso. Eu tenho Game Pass. E eu e o João, nós jogamos. João joga no celular. Os títulos da nuvem. Ele faz parte de uma base instalada da Microsoft. Quem tem Playstation? Faz parte da base instalada das pessoas que compraram Playstation. Então, vão consumir todos os produtos do Playstation. Então, quanto maior a base instalada, mais a empresa vai manter essa base para produtos futuros. Então, são clientes em potencial nessa base instalada. Vocês entendem? Então, hoje, na indústria dos games, o mais importante é a base instalada. E manter essa base instalada. Porque essa base instalada, ela vai consumir sempre a evolução desses produtos. Hoje, na minha opinião, uma das bases instaladas mais fiéis, quando se fala em videogame, é a da Nintendo. A Nintendo pode lançar bosta no pote. A base instalada da Nintendo irá comprar. A Nintendo tem o Nintendo Switch. É um celular com uma tela. O processador é de um celular, galera. Hoje, esse meu celular, ele tem mais processamento do que o Nintendo Switch. Porque o Nintendo Switch já tem muitos anos de lançado. Ainda assim, vende para o baralho. É um dos consoles mais vendidos. Base instalada absurda. Nintendo. Só que a base instalada da Nintendo é fiel. A Nintendo vai lançar agora um Switch 2. A galera... Eu sei que eu estou falando de game, mas calma. Eu vou fazer a conexão. As motos, tá? Calma. Mas eu preciso falar mais claro para jovens, para a galera da minha idade. Eu tenho 45 anos e jogo videogame, tá, galera? Então, a Nintendo, ela tem uma base instalada de fãs mesmo. A galera consome produto caro. Que hoje, um joguinho da Nintendo é caríssimo. É 400 conto. Tá 390, 350 para cima. Esse jogo novo do Mario, que é espetacular. Quem tem um Nintendo Switch, vai comprar o jogo do Mario e vai pagar 400 pila. E paga. Paga. Porque quer ter o joguinho do Mario. E nem é um joguinho físico. É o joguinho que você vai baixar na nuvem. E paga. Porque é uma base instalada muito fiel. Firme. Esse é o sonho de todas as marcas. De todos os produtos. O sonho, o grande sonho de uma marca. É alcançar hoje o que a indústria dos games alcançou. Principalmente quando se fala de Nintendo. A Nintendo lança bosta no pote. A Nintendo ainda vende o Nintendo Switch, que é um aparelho mais do que ultrapassado. Mas continua vendendo. E os jogos continuam sendo vendidos caros. Acabou de fazer dois lançamentos esse ano. Um do Mario, um jogo do Mario. E o Zelda vendeu mais do que o baralho. Eu não vou falar em números, mas vendeu milhões de cópias. O jogo do Zelda. Último jogo. Esse é o sonho de todas as grandes empresas. Tem uma base instalada gigantesca, fiel e que não reclama o que vai pagar. Reclama, mas paga. Agora vamos falar de moto? É assim que a BMW pensa. É assim que a Triumph pensa. E é assim que a Harley pensa. Base instalada. O produto é caro. E eu estou falando porque eu já fui patrocinado a BMW. Eu tinha uma concessionária que me patrocinava. E eu vou falar BMW. Tudo se aplica a Harley e se aplica a Triumph. Qual é o pensamento da BMW? E é real. O cara que compra uma G310R ou GS. Ele volta 24 meses depois para trocar por uma F850GS. Ou uma F750GS. Ele vai fazer o upgrade. E aí, mais dois anos depois, 24 meses depois. Por que 24 meses? E tudo isso é provocado. Tudo isso é pensado. É o marketing com o comercial. Pensado. Porque eles fazem um plano, balão. Aquele plano de prestações pequenas. E uma entrada de 30% ou mais. Agora mais, porque 30% para os bancos está muito pouco. Mas você dá uma entrada. Paga prestação pequena. E no 24º mês, você dá um balão grande. Então, é tudo pensado. Para que essas pessoas que compram BMW. Base instalada. Elas, 24 meses depois, subam o degrau. E eles vão continuar na marca. Sempre a cada 24 meses. E esse plano balão, ele dá uma impressão de ser barato. Não é. E vocês querem saber mais? É o famoso plano select. Pedro Henrique Ventorini está me ajudando aqui. Obrigado, Pedro. É o plano select. É o que eu chamo de plano balão. Lá na BMW é plano select. Eu posso falar com mais propriedade da BMW. Porque eu fui patrocinado pela House BMW. Com muito orgulho. Por dois anos. E eu conheço bem. E eu vi a dinâmica. E é uma dinâmica muito inteligente, galera. É muito inteligente. E claro, eu vou fazer um comparativo no final. Com as marcas que não são premium. É completamente diferente. Então, quando você vai para uma BMW. Ele sabe que a cada 24 meses. Há uma possibilidade. Claro que ninguém é obrigado. Você não assina nada dizendo. Você vai ter que comprar uma outra moto em 24 meses. Mas no próprio plano select. Ele diz. Nós recompramos a sua moto. Até 80% no valor da FIP. Dependendo do estado de conservação da moto. Então, lá no plano select. Eles dizem. Você vai comprar essa G310 ROGS. Que é a moto de entrada. Ou seja, é a porta de entrada. Por isso que essas motos existem. Por isso que muitos de vocês perguntam. Pô, BMW. Por que eles botam essa bosta dessa moto? Porque faz sentido. Nesse plano. De base instalada. Essas marcas premium. Elas entendem. que a porta de entrada é uma moto menor. Não porque o cara. Ele não vai ter dinheiro para pagar uma BMW. Mas aquela moto. Ela vai seduzir o cara que ainda está assim. Ah, não sei. Ah, não sei se eu vou pegar uma moto de 100 mil. Já vou dar logo 100 mil reais numa moto. Gente, isso acontece muito nos concessionários BMW. Todo dia. É o cara que tem dinheiro. Mas ele pensa assim. Pô. Eu não sei se eu quero dar 140 mil reais num mamute desse aí. R1250. Eu tenho dinheiro. Mas, pô, velho. É muito dinheiro. Eu podia ter deixado esse dinheiro na aplicação. E não vale a pena. Aí o que eles têm a opção? Pega essa moto aqui de 38 mil reais. 35 mil reais. Aí o cara fala. Pô, aí agora faz sentido. Então eu vou me divertir. O cara tem dinheiro para comprar uma moto de 100 pau, velho. Mas ele vai pegar uma moto de 38 para ele ver como é que é. Eu sei que para você, trabalhador brasileiro, que ganha pouco, isso não faz sentido, né? Porque é muito caro. Mas acredite. Faz. Para essas empresas, faz sentido. Isso é estudado. Isso é pensado. Marketing e o comercial. Isso faz sentido. Eu garanto a vocês. Isso é estudado, faz sentido e é proposital. Essas motos de entrada, elas são a porta de entrada para outras motos. Para pessoas que não sabem ou nunca testaram motociclismo. E sim, para muita gente que vai comprar uma moto de 34 cavalos como primeira moto. Eu sei que é loucura, mas é muito comum isso. Ou pessoas que nunca tiveram interesse de comprar uma BMW e ficam assustadas pelo fato de ser uma BMW. BMW e é uma moto de porta de entrada. Então, faz sentido. Então, as pessoas vão lá, compram uma G310 RUGS. Depois de 24 meses, pagam a última prestação e aí voltam para o concessionário. Bom, eu estou aqui com a moto. Está assim. Você vai comprar a moto. Aí a BMW, ela compra a moto. E ela ainda lhe dá a facilidade de você trocar essa moto por uma outra, valorizando sua moto. O que que acontece? Mantém-se a base instalada. Lembra do videogame lá que eu falei? BMW mantém esse caboclo, ou essa caboclo lá, dentro da marca. Aí ele sobe um degrauzinho. Ele pega 750 ou pega 850. Mesma coisa. Tome ele plano select. Quer saber outra? Taxas de juros baixa. Hoje. Parece a propaganda da BMW, mas gente, faça. Aplique isso para a Triumph. É a mesma coisa. Aplique isso para a Harley. É a mesma coisa. Mesma. Igual. Não tem diferença nenhuma. É igualzinho. Tudo isso que eu estou falando, aplique. Leia-se Triumph. Leia-se Harley. É a mesma coisa. Só que os preços são proporcionalmente diferentes a marcas populares. E aí o que que acontece? A taxa de juros do banco BMW é o menor do Brasil. É só você ver lá no Banco Central. A taxa de juros. Hoje a empresa que dá crédito para financiamento de veículo é o banco mais barato. Que tem a menor taxa de juros é a da BMW. Faz sentido. A BMW realmente diminui a taxa de juros para poder manter a base instalada. Aí o cara compra uma F850GS. Passa 24 meses. O que que ele faz? Pega a F850GS dele e pega uma 1250. Agora 1300. E aí o céu é o limite. O céu é o limite. E aí se não tiver moto maior para ele, ele vai continuar trocando de cor. Ele vai trocar de cor. E assim será com a Triumph. E qual é o sintático chico? E aí essas 400, por que que elas existem exatamente para uma porta de entrada para a Triumph? Que até então não tinha. Você já tinha que chegar numa moto de maior valor agregado. Uma moto mais potente. Não tinha essa porta de entrada para a Triumph. A Triumph entendeu. Não, a gente tem que fazer com uma BMW. A gente tem que ter uma moto para a entrada, para as pessoas conhecerem a marca, para termos base instalada, para poder subir o degrau e manter esse cliente na marca. O que que a Harley fez? Agora essa moto aí de 300 e poucas cilindradas. A Harley acordou também, demorou, viu? A Harley acordou, mas demorou para acordar. Essa moto sequer chegou no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos tem Harley de 500 cilindradas. A gente não tem essa moto aqui. Tem Harley de 700 cilindradas lá. A gente não tem essas motos aqui, mas lá eles têm. São as motos que fazem esse papel de entrada. São motos mais baratas. Para o caboclo entrar na Harley. Mas a gente não tem essas motos aqui. Só que a Harley, tardiamente, começou com essas motos agora de 300 e poucas cilindradas. É a mesma coisa. É para chamar o caboclo para entrar na Harley e manter a base instalada. Mas nada do que isso. Não é para o pobre. Galera, acorda para a vida. Não é para você que é lascado. Não é. Eles não vão baixar preço de manutenção. Eles não querem brigar com Honda. Eles não querem brigar com Yamaha. Eles não querem ser líder de vendas. Eles querem simplesmente aumentar a base instalada deles. Que é uma base seleta de gente que tem dinheiro para subir o degrau dentro da marca. Isso é uma estratégia da marca para aumentar a base instalada. Para fechar, qual é o conceito? É isso. A base instalada, o Ranjão está falando. É uma forma de tentar fidelizar as pessoas? Sim. De uma forma mais simplificada. É isso. A base instalada é a fidelização dessas pessoas. É fidelizar as pessoas. Mas não é bem essa palavra. Fidelização é muito diferente. Porque base instalada não tem a ver só com a fidelização. Tem a ver com o sentido de pertencimento. Tem a questão das marcas que querem uma exclusividade, exclusivismo. Leia-se. Harley, Triumph, BMW. Eles querem selecionar. Então, quando você fala de fidelizar pessoas, Rangel, é muito mais abrangente do que o que essas marcas pensam. Está incluso, mas não é isso. É base instalada mesmo. O que é fidelizar pessoas? Fidelizar é você dar um pós-venda. Toda a empresa tem que fidelizar o cliente. Tem que dar pós-venda, tem que dar um bom atendimento, tem que dar preço. E tem que oferecer vários mecanismos para essa pessoa continuar na marca. E não simplesmente outras coisas intangíveis. Você entende como exclusivismo. Então, fidelizar a pessoa é básico para todas. É o essencial. Aí vamos para as marcas que não são premiums, populares. Elas não têm esse entendimento de moto de entrada. Todas as motos são de entrada. Elas não têm esse degrau. O foco delas é volume. Honda, Yamaha, é volume. É vender moto. Pô, tio Chico, mas a Honda tem a Goldwing. É fora da curva. É outra situação. Mas quantas Goldwing são vendidas no Brasil? Quantas? Quantas motos de maior valor agregado são vendidas no Brasil? Comparado a uma moto de baixa cilindrada, popular, que precisa girar volume. Então, marcas que não são premium, elas focam em volume. E as marcas premium, elas focam na lucratividade em cada unidade vendida. Vocês entendem? Cada unidade vendida vai gerar um lucro bom. No caso dessas motos de entrada, elas vão gerar a base instalada. Pô, Chico, o que acontece, né? Eu já comprei um carro com essa história de parcela balão. Então, você dá a entrada, as parcelas, elas são basicamente os juros. Isso. Então, você só vai pagar os juros. E no final, vem aquele residual. E eu me lembro que na concessionária, na Volkswagen, eles disseram que no final, se eu quisesse trocar de carro, pegar um outro carro, eu não precisaria pagar aquela parcela balão. Eles pegariam aquele valor e jogariam no próximo. É juros sobre os juros. Isso faria com que eu ficasse preso a eles o resto da vida, a não ser que eu vendesse o carro e quitasse. Entendeu? Que foi o que eu fiz. Eu acabei vendendo e quitei o carro. Então, o motivo de ter parcela balão é realmente fazer isso que você falou, fidelizar o cara de forma que dificilmente, ou vai ser muito difícil, que ele saia da marca, porque ele fica trocando. A cada dois anos, ele pega para não pagar a última e ele joga para a outra. E joga para a outra. E isso vai virando uma bola de neve. É muito bem observado isso que você falou, porque existe isso também. Muitas pessoas, elas entendem como... É o antigamente que chamava de leasing, tá, gente? Isso não se usa mais hoje aqui no Brasil. Teve uma época que, principalmente no final dos anos 90, se fazia muito leasing, tá? E isso faz muito sentido do que o Edu está falando. Agora, o cara que faz isso, que vende, deixa de pagar a última e dá o carro como parte de pagamento, aí vem juros sobre juros. Isso é uma bola de neve. Mas muitas pessoas que têm grana, principalmente quando fala-se de moto de alto valor agregado, marca premium, Edu, para BMW, Triumph e Harley, muitas pessoas, elas realmente, elas quitam a moto, vão lá e trocam, tá? E muitas pessoas, simplesmente, elas fazem esse rolo aí, tá? Mas, no caso de moto e marca premium, a maioria das pessoas quitam a moto e botam para jogo, porque sabem que isso vira juros sobre juros. Quando é carro, e ainda falando de carro mesmo que é mais popular, ainda mais Volkswagen, aí isso acontece, como você falou, tá? Mas tem tudo a ver essa questão de manter a pessoa na marca, né? Mas tem tudo a ver essa questão de manter a pessoa na marca, né? Mas tem tudo a ver essa questão de manter a pessoa na marca, né? Mas tem tudo a ver essa questão de manter a pessoa na marca, né? Mas tem tudo a ver essa questão de manter a pessoa na marca, né? Mas tem tudo a ver essa questão de manter a pessoa na marca, né? Mas tem tudo a ver essa questão de manter a pessoa na marca, né? Mas tem tudo a ver essa questão de manter a pessoa na marca, né? Mas tem tudo a ver, né? Legenda Adriana Zanotto